Senhora Presidente, Senhoras Deputadas, Senhores Deputados, Senhoras e Senhores Membros do Governo, há sempre um espelho à espera de um falso moralista. E a capa de hipocrisia em que se tem acobertado este Governo e a maioria que o suporta, acaba de cair aqui. Vem o Senhor Secretário de Estado apelar ao diálogo, apelar ao diálogo. Mas o que fica aqui inscrito e o que fica na memória dos portugueses é que o Partido Socialista fez propostas, que o Partido Socialista propôs o prolongamento do prazo de subsídio social de desemprego e o Governo e a maioria que o suporta reprovaram esta medida.